Você me chama, eu quero ir pro cinema Você reclama, meu coração não contenta Você me ama, mas de repente A madrugada mudou e certamente Aquele trem já passou e se passou, passou Daqui pra melhor, foi Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Você me chama Você reclama Você me chama Você reclama Você reclama Você me ama, mas de repente A madrugada mudou e certamente Aquele trem já passou O que eu não tô Só quero saber Você me chama Eu vou Eu sou O meu país é uma sombra que pende, concreta, do meu nariz em linha reta. Não é minha cidade, é um sistema que invento, me transforma e que acrescento. A minha idade nem é o nosso amor, é a memória que suja, a história que ferruja. Do que passou, não é você, nem sou mais eu. Adeus, meu bem, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus. Sim. Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri